Olá, agora vou falar-vos de dois temperos, também muito associados à macrobiótica, que são feitos a partir do arroz integral, que também é muito associado à macrobiótica. Na realidade foi a macrobiótica, a partir da década de 60, que impulsionou a produção de arroz integral, porque não havia arroz branco, o que significa que os primeiros apaixonados pela macrobiótica acabaram também por ser empreendedores e começar negócios na área da produção de arroz integral, porque precisavam de arroz integral. O arroz integral, para além dos seus benefícios enquanto grão integral, tem muitas outras utilizações. Uma delas é uma bebida, com certeza já ouviram falar, que é o sake. O sake é talvez o equivalente à nossa aguardente, mas enquanto que a aguardente deriva da uva, o sake deriva do arroz integral. É a fermentação, a alcoolização máxima que se consegue obter do arroz integral. Nesse processo, há outras preparações que se conseguem produzir. Começamos pelo vinagre de arroz integral, que é um condimento muito utilizado em macrobiótica, um tempero. E o mirim. O mirim é um licor, é um vinho. E ambos são muito úteis para enriquecer os nossos pratos. O mirim eu utilizo muito para temperar tofu e seitan e às vezes para dar um toque especial nos salteados para massas. Substitui o vinho branco. No entanto, qualquer um destes temperos, à semelhança de muitos outros associados à macrobiótica, não são essenciais para preparar refeições com base nos princípios da macrobiótica, mas vão dar uma característica especial aos nossos pratos. Não têm sal, estes condimentos. Este é ácido, este tem sabor a álcool porque é vinho. Não existem muitas opções, nem de vinagre de arroz, nem de mirim no mercado. Portanto, as opções são um pouco mais limitadas. Mas tanto o da Pro Vida como o da Clear Spring são muito bons. Não são produtos baratos, como quase nenhum destes, que são de origem biológica e são de produção mais curta. Mas vale a pena o investimento porque nós usamos pouca quantidade e são temperos que nos vão durar durante muito tempo e que vão enriquecer as nossas refeições. Se ainda não experimentou nenhum destes temperos, arrisque e verá que as suas refeições ficarão bastante mais interessantes.